Música Fala galera, você está no Gameplay RJ, aqui quem fala com vocês é o David Jones Então, eu tô de headset, a gente vai assistir um vídeo aqui que na verdade É uma pérola da história dos games que foi revelado pelo Ed Boom Eu, ó, eu não sei se isso aqui já tinha sido revelado antes Pelo que o Ed está falando, não, tá? É a primeira vez que a gente tá vendo isso aqui E eu acho que é um momento muito marcante na história dos games Que foi revelado pelo Ed Boom Pra quem não sabe é o criador do Mortal Kombat, ok? Um dos criadores, né? O Ed Boom e o John Tobias É... Em 2022, o Mortal Kombat vai fazer 30 anos Eu não sabia dessa data específica Então, eu acho Assim, todo mundo na verdade estava na suposição De que o próximo jogo que seria da Netherrealm Seria o próximo Injustice, o Injustice 3 Por causa da... de como foi feito nos últimos... quase última década, né? De lançar Mortal Kombat, Injustice, Mortal Kombat, Injustice, Mortal Kombat É a hora do Injustice Só que ano que vem Mortal Kombat vai fazer 30 anos Mortal Kombat é uma das franquias mais importantes da história dos videogames Quantas mais marcantes, mais as mais icônicas E 30 anos na franquia é muita coisa 30 anos é uma franquia que ainda é atual Que continua lançando e vendendo bem E trazendo inovação Mortal Kombat é foda Então, assim, eu... Não que o Injustice não possa ser anunciado também Mas eu acho que ano que vem teremos algo pra Mortal Kombat também Talvez um novo... quem sabe Os caras metem Injustice e o Mortal Kombat anuncia junto E tem os dois Ou não necessariamente Mortal Kombat, franquia principal, né? Pode ser um... um... um remake De algum antigo nos moldes atuais Nossa, isso é insano Sabe? Vamos ver, vamos ver Acho que alguma coisa vai ter 30 anos é muita coisa E aí... Eu vou primeiro ler O que o Ed Boon falou E depois veremos o vídeo Ok? É um vídeo curto De dois minutos Mas é basicamente mostrando a origem Tá? A origem do Get Over Here Do Scorpion Do golpe mais icônico, né? Do Mortal Kombat Que é a corrente do Scorpion Como eles criaram isso Como eles fizeram isso lá na hora Eu vou ler então algumas coisas Do que o Ed Boon falou E a gente vai assistir o vídeo, tá? Ó Mortal Kombat fará 30 anos 30 anos 2022 Mas 2021 marca 30 anos Desde que a gente começou a trabalhar no jogo Para celebrar Parecia uma ideia divertida Para mostrar algumas coisas Por trás das cenas Esse clipe mostra como nós criamos Criamos o Get Over Here Aí tem um clipe A gente já vai ver Mas eu vou ler o que ele falou aqui Ó A gente fez muita preparação Para nossos vídeos Pra quem não lembra Ou não sabe Mortal Kombat Foi um dos primeiros jogos Em toda a história de videogames Que utilizou Mocap, né? Que é Motion Capture É um cara filmando uma pessoa E essa... A captura de movimento dessa pessoa Fez parte do jogo Ajudou a construir o jogo Isso foi muito novador na época Aí a gente fez muita preparação Mas algumas ideias Veio a gente Quando a gente tava filmando Com a lança do Scorpion Né? Spear, né? A gente chama de corrente Começou com Você sabe que seria legal Como um golpe Daí a gente Trabalhou os detalhes Um dos detalhes Foi como Quão rápido O Scorpion jogava A corrente Deveria ser muito rápido Porque tinha que pegar O oponente de surpresa E isso significa Manter a animação simples E com poucas frames A gente também queria Que a corrente Passasse por cima De um oponente abaixado Então a gente manteve Numa altura do peito A gente tinha muito pouca memória Nos videogames da época Tinha pouca memória Não é que nem hoje Tem gigas e gigas Lá eram megas Mas eram poucos Tá aqui A gente tinha muito pouca memória A gente não capturou Nenhuma movimentação Da reação da vítima Ao invés disso A gente Pegou emprestado A animação Existência Do Do Knockdown Tipo quando o cara perde Que fica boladão Pra tomar o Fatality Então aquela animação Foi utilizada aqui Pra economizar memória Né? Eles não gravaram Nenhuma animação nova Porque não tinha memória Suficiente Eles usaram E emprestado de outras E aí Falou do negócio Fatality E aí ele Finaliza e falou aqui Ó Dedos cruzados Eu quero liberar Mais vídeos Como esse No futuro Que vai levando Até chegar Nos 30 anos Do aniversário Mortal Kombat Então assim Obviamente terá Celebração É claro Vamos então Dar uma olhada No vídeo 30 anos Mortal Kombat 92 Olha só Como é que era Tipo assim Se você pegar O Mortal Kombat 1 Você vai ver Que é o Scorpion É esse aí Que tá no jogo Esse aí Que tá no jogo Muito irado né 1992 Caramba Olha lá Fazendo animação Olha o braço Do Eddie aqui Viu Olha lá Eles falam Ah legal Ninjas tem esse tipo De corda Moleque Muito foda Será um golpe Assim e tal E aí Olha essa posição Aqui Isso aqui Foi também Uma pose Clássica de vitória Nos antigos E tal Caraca Que irá Tipo A concepção De quando eles Fizeram o golpe Cara Que foda Ele tá fazendo Agora o movimento Olha lá Que joga A corrente Explicar como é que joga A corrente Né Caraca Muito maneiro Cara Reto Reto É lá Em pé Que ele queria que a corrente fosse por cima O cara podia baixar Pra acertar o cara no peito Ou é de bom lovinho É porque Tem que ser em pé Não pode ser abaixado Porque tem que passar por cima E acertar no peito do cara Olha lá Abre mais Não E olha que coisa louca Né Você Vê aqui hoje em dia Quando os Filmes Os jogos fazem mocap Os caras tem a roupa Cheia de parada Que não sei o que Naquela época O cara tá vestido Que nem o personagem do jogo Né Era só a filmagem mesmo E depois obviamente No computador Eles deveriam fazer Obviamente o mocap Não era tão bom Quanto é hoje Claro Mas né Antigamente era muito Muito simples Né Olha o que você deveria fazer Puxar né Ele tá falando Tem que ter também A animação de puxar Olha lá Joga e puxa Cara irado Aí vai mandar E vai puxar Caraca Que é muito foda Na moral Cara que irado O maluco Cara que bagulho Foda Tipo a concepção De um dos golpes Mais famosos Na história do videogame Foi assim Tipo Não é Joga assim Não é em pé Puxa o cara Cara que foda Cara que irado E aí o movimento Caraca Que Que bagulho Irado Mané Nossa Ed Obrigado Por ter Compartilhado isso Com todo mundo Cara Realmente Pra quem é fã Dessa franquique Joga desde o primeiro Que nem eu Velho Que nem eu Tá ligado É um negócio Realmente Cara Muito maneiro O que vocês acharam Comenta aqui Tá bom Galera muito obrigado Todo mundo que assistiu Até a próxima Tchau